A nutrição é cada vez mais reconhecida como ciência de extrema importância na área da saúde, sobretudo diante do seu papel na prevenção e reabilitação da saúde individual e coletiva. O campo da nutrição é também fundamental para a garantia de qualidade no preparo de refeições, no âmbito hospitalar, escolar, industrial e em outros locais. Deste modo, prevalece um amplo campo de trabalho para os nutricionistas nas mais diferentes áreas e mercados. O objetivo prioritário deste curso é formar profissionais generalistas com sólida competência técnico-científica e formação humanística. Esta graduação também se justifica diante da necessidade de formar nutricionistas capacitados a exercer com eficiência cargos de gestão e liderança, tanto na área clínica como na área de preparo de alimentos. A exemplo de renomados cursos de nutrição na Europa e também nos Estados Unidos, esta graduação inova ao oferecer forte base de matemática e química, conceitos que são imprescindíveis tanto para a área de gestão de técnica dietética, aplicada ao preparo de alimentos, como para a interpretação de artigos científicos. Além disso, o componente curricular de prática baseada em evidências sedimenta a importância de comprovação científica para a tomada de decisão nas diferentes áreas da nutrição. O curso será planejado com um conceito inovador que utiliza eixos temáticos como integrativo básico, técnico-científico, ética e humanidades e gestão e liderança, os quais permeiam todo o conteúdo programático. Serão utilizados constantemente metodologias ativas em sala de aula. Neste cenário, o aluno é o protagonista no processo de aprendizagem. Além disso, o Einstein oferece a utilização dos centros de simulação realística, onde o aluno vivencia situações que refletem a prática clínica e também de preparo de alimentos, possibilitando aprofundamento do seu aprendizado. Os docentes possuem renomada experiência profissional, reconhecida formação científica e acadêmica, o que irá contribuir com a sólida formação dos nutricionistas. Finalmente, com a oferta do curso de nutrição, todo o ambiente Einstein está à disposição do estudante, de modo a oferecer estágios e projetos de extensão universitária, desde o início do curso, tanto na esfera pública como privada. Assim, formaremos profissionais que estejam capacitados a contribuir com mudanças efetivas no panorama atual da alimentação da população brasileira. Vem estudar conosco e orgulhe-se em ser nutricionista com formação no Einstein.